Vem, vem, vem Bota muito isso numa moto Vem, vem não pulando papai, vem Dois, três e vai Puxa João, manda um beijo Bota isso numa moto Trocou É aqui Tem um aparelho tudo aqui, assim Puxa, fica muito louco Tem que colocar o sappinho Here Só você faz coisa Loggi, Loggi! Come Toca